Salve galera, mais uma vez com vocês, boa dia em personal, o seu personal Nessa terceira aula eu vou trabalhar a parte de tríceps, pra dar aquela trincada no tríceps, monta, abdômen e a parte cardio Pra dar aquela acelerada, mostra o metabolismo, vem comigo, a gente vai começar agora com a parte abdominal Então eu vou fazer 5 séries de 1 minutinho por 1 minuto de intervalo A gente vai fazer o abdominal curtinho com a perna cruzada em cima, tá bom? Vem comigo, bora lá, você vai precisar de um colchonete ou um tapetinho, passadeira e tal Pra ficar um pouco confortável nas suas costas, beleza? 5 séries de 1 minuto 6 séries de 1 minuto Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí